Essa ferra é que eu vou ficar Morreu pra cima, linda em Alemanha Hoje tem o sol, fiquei mais amado O bom, o despedido, o corpo é desumido Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico 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 Eu fico, 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 eu fico, eu fico Eu fico, eu fico, eu fico Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico 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 Amém. 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 Tem barulho! Então agora vamos só acabar a cena, depois desta música. Porque é pronto que nós vamos rezar isto, está bem? Ok, guarde um pouco, guarde um pouco e partirão o povo! Partirão o povo! Partirão o povo! Partirão o povo! Então um pouco assim! Chameira! Mulher! Mulherão! Prato fundo! Pato raso! Pefino! Paca do pão! Chaleiro! Açucareiro! Batedeira! Panela de piscão! Taça! Chaleira! Mulher! Mulherão! Prato fundo! Pato raso! Pefino! Paca do pão! Chaleiro! Açucareiro! Batedeira! Panela de piscão! Sou o meu pai! Parabéns! Culeira! Ore dias! Paca do pão! Paca do pão! Muito bem! Paca do pão! Acha, chaleira, colher, colherão Bora, para avisar quem é toda a gente Prato fundo, prato raso, perfilho, raqueiro pão Chaleira, açucareira Acha, chaleira, colher, colherão Pato raso, perfilho, faca do pão Chaleira, açucareira Batedeira, panela de pressão Sou o pão Acha, chaleira, colher, 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 colher Pato raso, chaleira, colher, colher, colher Pato raso, chaleira, colher, colher Pato raso, chaleira, colher, colher, colher Pato raso, chaleira, colher, colher, colher Pato raso, chaleira, colher Pato raso, chaleira Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí